Fala pessoal, tudo beleza? Comigo tudo bem? E enfim, mais uma arma em Alan Wake 2, tá? Jogo bom demais, ok? Vou ver se eu abro espaço pra pegar a arma aqui, né? Não sei quanto espaço essa arma vai ocupar, mas vamos pegar essa arma aqui, código S723, pegamos a arma, inventário cheio. Vou usar essas curas aqui, talvez. Deve haver precisado de no máximo 3, né? De espaço no inventário. Muito bem, meu. Ó, agora conseguimos uma arma boladona. Olha só, cara. S723 é o código aqui. A arma, o nome da arma é... Espingarda Pump Action. Como conseguir ela? É o seguinte. Vocês, quando vocês estiverem aqui nessa parte aqui, que eu não posso dar muito detalhe, né? Pra não estragar a experiência. Tudo bem que vocês já viram lá no canto superior esquerdo, né? O spoiler. Mas, enfim. É... A gente tá na delegacia aqui. Aconteceu um negócio aqui na delegacia. E... Você... Basicamente, você entra pela delegacia aqui, né? Vai ter um... Vai fazendo as coisas principais. Vai ter uma mulher que vai te dar uma chave. Daí, é só você vir aqui... E pegar a sua arma aqui, né? Essa porta aqui vai estar inicialmente trancada. Depois que a mulher não atender a chave. Você vem aqui. E pega a... Espingarda Pump Action. Muito da hora. Uma espingarda bem melhor do que a que eu tava antes, né? Essa daqui. Essa daqui vai ser... Vai servir agora de... Caso... Tenha... Muito que precisar, né? Porque agora... Essa daqui... Já basta. Só essa arma aqui... Já é o suficiente, meu. Essa... Arma é... Boa. Demais pelo que eu tô vendo, né? Ela pode dar menos dano... Do que a outra. Mas ela tem mais munição. Tá? Muito bem. Obrigado por ver, hein? E... Falou e... Tchau.